Com casa cheia, o CRAS recebeu na manhã desta sexta-feira a 8ª Conferência de Assistência Social. A conferência acontece a cada dois anos e o tema deste é o direito do povo com financiamento público e participação social. Confira. A 8ª Conferência Municipal de Assistência Social lotou a sala do CRAS. A previsão era que 60 pessoas comparecessem ao local, mas o público presente ultrapassou as expectativas. A conferência municipal acontece a cada dois anos com o objetivo de discutir e rever as políticas públicas no município. Ela acontece desde a nova constituição, onde foi considerada a assistência social como política pública. Então ela vem acontecendo a nível municipal, estadual e nacional. Esse ano, infelizmente, nós devido a questões de recursos, não vai haver a conferência nacional. O tema da conferência deste ano é assistência social, o direito do povo com financiamento público e participação social. Todo mundo, até pode ser a pessoa que tem menos imposto, quando ela compra um pão, quando ela compra até mesmo um maço de cigarro, ela compra um leite, ela está pagando imposto. Esse imposto, ele tem que, pela lei, ele tem que voltar para o povo através de serviços públicos. Então, nós estamos conversando sobre isso e vamos rever, fazer uma análise da atual situação nossa do município de Guaxupé e depois fazer propostas para que isso seja estudado pelo legislativo, pelo executivo. Atualmente, há 22 entidades socioassistenciais cadastradas junto à prefeitura. Segundo o secretário de Desenvolvimento Social, uma das maiores dificuldades é com relação ao repasse estadual e federal. O Guaxupé tem o SUSE totalmente 100% implantado. Nós temos aparelhos aqui de assistência social, o Craso, o CREAS, os centros de convivência e as políticas públicas municipais de atendimento direto à comunidade. O Conselho Municipal de Assistência Social é um órgão fiscalizador e apoiador da gestão pública. Ele é composto pela sociedade civil, por funcionários e usuários do SUAS. Muito importante, em virtude, para fiscalizar as contas, fiscalizar onde estão sendo colocadas as verbas, se os recursos estão sendo utilizados. Hoje, as entidades, os recursos são para manter mesmo os serviços da gestão pública e das entidades, que hoje tem várias na nossa cidade. Para o secretário, estes debates são fundamentais para as políticas públicas do município. A grande importância deste evento é justamente isso. É o espaço para as proposições, principalmente prestes, à questão da votação da lei orçamentária municipal. Se a gente não faz as proposições para inserção na lei orçamentária municipal, os nossos serviços ficam sem previsão orçamentária e sem recurso financeiro para serem executados no próximo ano. A ideia é justamente essa, nesse intermédio entre a eleição municipal e a eleição nacional e estadual, nós fazemos essas proposições para ajustes financeiros e orçamentários e de aprovação de leis em si.